Mais, mais, mais uma vez. Uma derrota humilhante. E mais uma vez, olha a vítima. Eu sou vítima mesmo. Vítima do Cicê. Agora eu vou mostrar, tá, gente? O resultado da partida. E ele pegou o mesmo time que eu, né? Pra não perder. Ele disse que é pra não perder. Aí vamos ver o resultado. 7x1. É brincadeira o negócio desse, né? 7x1. É, ele tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira comigo? Não. Mas quem vê o jogo vai dizer, rapaz. Rapaz, olha, eu não sei dizer, sei não. O negócio é humilhante mesmo. É humilhante. 7x1, gente. 7x1. Boa noite a todos. Fui!